Muito obrigada Sra. Presidente, apreciamos e votamos hoje a adesão do município de Oeiras à rede Foodlink, uma rede para a transição alimentar na área metropolitana de Lisboa, que é definida como um conjunto diverso de territórios, iniciativas e atores na área metropolitana de Lisboa, que têm como objetivo o planeamento e a gestão do seu sistema alimentar. Votaremos a favor e concratulamos o município de Oeiras por este passo. Trata-se de uma proposta que se na CMO tivesse sido apresentada pelo Grupo Político Evoluir Oeiras teria chumbo certo da maioria do Executivo, tal como foi chumbada, por exemplo, a proposta de criação de agroparques apresentado como contributo às GOP de 2023 por este Grupo Político Evoluir Oeiras. Há agroparques esses que estão também um dos objetivos da Foodlink. Atualmente o território da área metropolitana de Lisboa não integra o planeamento alimentar nas suas políticas de ordenamento e desenvolvimento territorial e a Foodlink espera contribuir para o desenvolvimento do território de forma a acolher a transição alimentar metropolitana. São já parceiros da Foodlink cerca de 30 entidades, entre entidades públicas e privadas, academia, investigação, setor empresarial, organização de cidadãos, entre outras. A Associação Evoluir Oeiras é uma destas entidades e que foi até inclusive fundadora. A Foodlink detém três eixos estratégicos como objetivos específicos. Primeiro, planear o território para a transição alimentar. Segundo, a transição alimentar como vetor de coesão socioterritorial. Terceiro, capacitar e educar para a transição alimentar. No primeiro eixo queria destacar um dos objetivos, aliás dois. Definir uma estratégia de planeamento e gestão do sistema alimentar metropolitano de modo sistémico e participativo, tendo em vista a salvaguarda de solos com potencial estratégico de produção agrícola, integrando esta temática nos instrumentos de gestão territorial e nos diversos instrumentos de políticas públicas, ou ainda o outro objetivo valorizar as estruturas ecológicas metropolitana. Senhor Presidente, qual é o sentido desta proposta e desta ação, se o que aqui a proposta é completamente contrário ao que o Senhor Presidente defende, as batatas em barrancos e a Google em Oeiras? Precisamos de terrenos para isso, não é? Como afirma. Já o ouvimos falar até em reverter a classificação de áreas de reserva ecológica nacional e reserva agrícola nacional para construir mais prédios, já que alega não ter espaço noutro local, o que também de resto já pedimos que provasse e que nos fosse respondido por requerimento que até este momento ainda não foi e já se passaram meses. Qual é o sentido desta proposta se depois não é para utilização de terrenos com produção agrícola, que nada serve o Senhor Presidente vir a alegações de demagogia, de que já planta oliveira, já produz azeite, vinho e que vai fazer também uns doces. Volto a referir um dos objetivos, a salvaguarda de soldos com potencial estratégico e produção agrícola, integrando esta temática nos instrumentos de gestão territorial. É disto que estamos a falar nesta proposta. Qual é o sentido então, quando já ouvimos o Senhor Executivo perguntar quem tratará destes terrenos e plantações que, como sabe, consideramos muito importantes? Qual é o sentido da proposta versus o seu discurso de querer alterar o plano diretor municipal de Oeiras, que na sua opinião é limitador do crescimento do Conselho, porque não tem mais onde construir? É esta mais uma proposta de Greenwashing para dizer que somos um município na vaguarda de qualquer coisa, sabe-se lá o quê? Muito obrigada. Sr. Presidente, muito rapidamente para indicar ao Sr. Vice-Presidente que participar nas reuniões ou fazer a adesão da área metropolitana de Lisboa não é fazer a adesão do município de Oeiras. E, portanto, mais uma vez, o município de Oeiras não esteve nas entidades fundadoras da rede Foodlink e isso prova-se muito facilmente porque temos a prova dos documentos em que mostra quais são os logotipos das entidades que estavam presentes na fundação da Foodlink. E, mais uma vez, o município de Oeiras não é um deles. Já a Associação Evoluir-Oeiras, que não tem nada de incompatível, porque é um conjunto de cidadãos que podem decidir, e os seus sócios é que decidem, o que é que votam e o que é que aderem. Portanto, apenas isto. Em relação ao deputado Viegas, bom, depois daquilo que ele disse, eu só espero que ele vote contra a proposta, porque se defende a construção dos prédios em zonas reina e em zonas reina, eu só espero que ele vote contra esta proposta, porque, de facto, esta proposta diz exatamente o contrário daquilo que o Sr. Deputado lhe disse. Em relação ao modelo ideal, em relação ao modelo ideal, só esperar que nos enviem os requerimentos que eu respondo. Estou respondendo, hein?